A vida inteira gostei de desenhar, desde menino. Quando eu entrei para a escola de ar, a base do ensino dele é o desenho, exatamente a educação do olhar, para que você aprendesse a ver. E a minha proposta é trabalhar o mundo interior de cada um, e a cor traz você para o mundo sensorial. Se eu coloco cor, eu localizo as coisas. Se eu deixo sem cor, as figuras ficam ambíguas, e a pessoa tem que retrabalhar o meu trabalho a partir de sua própria história. A CIDADE NO BRASIL